Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wark, galera, bem-vindos de volta à Cruzeiro de Kings 3, jogando com o Sr. Void, abandonante. E aí, Void? Abandonante? Ah, não, faleci, eu tenho atestado aqui pra provar. É, sim, todo mundo tem um atestado hoje em dia. Todo mundo que abandona faz isso mesmo. Eu tenho um atestado. Eu tenho um atestado. Você pode não vir pra cima de mim? Porque eu tô sentindo que você tá vindo. Tá sentindo uma treta? Ele veio, Void, ele veio. O Chancellor e Vassalo. Cara, o meu filho é o mais bugado líder do universo, tô quase colocando ele. Mas eu acho que esse cara aqui é meu herdeiro. É, ele é meu herdeiro. Caramba, essa mulher tá muito... Nossa, ela tá com consumo de quê? Isso aqui é tuberculose? Ela tá com uma cara muito, não muito legal. Se eu olhar bem, ela não tá com uma cara muito boa? É, a minha irmã aqui não tá muito legal, não. Pera aí, deixa eu só trocar meus coisas aqui, rapidão. Cadê o... Deixa os coisas aí, ó. As coisas é legal. Não, as coisas não é legal, não. Esse cara aqui com agressivo e attacker e enemy defensive e advantage de menos 50%. Será que o cara é bugado ou não? Esse aí é bem legal ainda, mas nesse território cheio de montanha... O cara desistiu, velho. O cara desistiu de vir pra cima de frente. Eu é. Pera aí, tem uma mulher aqui na... Eu não sei por que eu fico mandando essas mulheres pra corte. Eu não posso fazer nada com elas, velho. Ah, tem corte... Tem... Cleino do caso de Benevente. Legal, parabéns. Eu não posso dar terra pra você. O que você quer que eu faça? Eu tô sentindo que você tá revoltado, velho. Não, você tá revoltado. Eu tô fora da revolta. É verdade também. Cara, eu vou virar Drunkurt. Não, eu cliquei! F*** de Deus. Que? Eu fui olhar as opções que tinham ali, aí eu virei Drunkurt. Ah, eu bebi sem querer. Foi o capeta. Famoso Miss Click, já ouviu falar? Né, tá dando uma de on-arms aí, hein? Cara, eu tô... Tô bem parado aqui, porque, assim, eu não tenho Pite pra declarar a Guerra Santa, não tenho Prestige pra declarar a Guerra Normal. Eu tenho um ouro aqui que eu fiquei acumulando ao longo dos anos, então... Deixa eu ver se eu posso fazer fazendas. Não. Eu moro nas montanhas. Pode. Eu tô fazendo SIG aqui, mas não tá dando... World Score, velho. Que porra é essa? É, às vezes ele não liga pros vassalos dele. Às vezes tem que ser as terras dele mesmo, talvez. Não tinha celular nessa época pro cara ligar? É. Vixe, que tanto de exército é aquele ali em cima? Ah, não sei. Ele tá defendendo contra o Dox, Elkidomus, Balglan, Liberty War... Ah, tá. Tem mais uma facção agora que declarou guerra nele. Resolveu... E se você vencer, você vai ter que lutar com eles. Ei! What could possible go wrong, né? Peraí, deixa eu pausar aqui que deu merda. Ô, gente, ajudeu alguém. Ô, meu tio com turbante morreu. Morreu do quê? Ele bebeu até a morte. Hum, tá. Opa, eu... Né? Tem. Lá, lá, lá. Então, né, Maca? Ai, 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 void. Ai, 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 ai. O cara tá... Tô vendo, tô vendo. E tá vindo mais 4.800 aí. 6.700... Vixe. Mas por enquanto é só eu que tô segurando. Opa, chegou. Beleza. Corre gritando agora, Imperador. Corre gritando. Pra mim é tudo laranja. Não sei quem é quem, mas tá chegando coisas. Tem coisas chegando. Então, mas eles não façam CIS lá em Constantinopla, igual eles tão fazendo. Ah, se fizer é melhor pra vocês. Você vai lá e pega de novo. Vai lá e vamos ver quem que sai dessa vez. É tipo o Pokémon. Ó, vamos ver como tá a guerra aqui. A guerra... War for Despot, Yuan, Sclaimed, Byzantine Empire. Aqui, né? Ó, você conseguiu zerar o War Score de Batalhas. Que ele tava... Menos 39, agora tá zero. Ah, você já tá na cap. De ocupação. Pra você ganhar agora, você tem que desocupar o que ele pegou. Já tá menos 100% com mais 100%. Hum, como é que olha isso? Ó. Mais 54% pra ele, né? E menos 100% pra você. Então, o seu você não vai ganhar mais em fazer ocupação nenhuma. Fazendo ocupação não tem o torno dele ali agora. Você teria que tirar, ó, 54% das ocupações que ele fez já em você. Ou nos seus aliados e tal. Ou fazer essa diferença em batalha. Problema, Vandica, eu não sei quem é meu aliado aqui. Tem ali a listinha. Pações, ó. Tem Nicaea. Prígia, Elenopontos, Eucaitazela e Sinop. Isso aí. É bonito isso tudo aí que você falou. Não, velho. Não sai daqui. Vocês não... Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Declarar guerras. Ah, não. Hollywood for Count. Caramba, é ruim ficar de criança, hein? Você não tem bite, você não tem nada. Só tem... Pelo menos não tem Smallpox, né? Eu tenho um cachorrinho, pronto. Deixa eu... Deixa eu... Por que esses caras não vêm aqui me ajudar? Pet My Doge. Pronto. Perdim de estresse. Tá sério. É, e nunca confio na IA. Ela é legal. Tem 5K de exército dos caras. São os X pra mim. Os caras estão desfazendo a SIG que eu fiz. É, mas você não ganha mais nada na fazer SIG? Quanto que vale a Constantinopla? Será que ele mostra? Ué, ele não está aqui. Eles pegaram a Constantinopla? Roubaram a Constantinopla de você? Roubaram? Aham. Vou pegar de volta. Ah lá, eu tenho um gato e um cachorro. Aí sim. Ah, estou fazendo aqui. Estou lutando com a Constantinopla aqui, fazendo os deus vultos, tá? E você? Ah, tem um gato e um cachorro e uma crush. E eu estou estressado. Eu bullyingi minha prima. Ah, tem um gato. Ixi. Deixa eu ver se fazemos uma CIS. Alterando o tratado. O que você quer? Precisa aumentar a taxa, mas você quer dinheiro, é isso? Tem um jeito mais fácil de ver quem tem plens no meu reino aqui de vassalo. Plens úteis. Opa, tem um aclame nesse cara. E você? É, não tem muita gente com clens úteis aqui para mim usar. Por que não tem não também? É uma mulher, mas não posso usar a clen dela, infelizmente. Pão, pegou ali embaixo, anjo. É, ué. O que você acha da possibilidade de ter um pouco de Império Bizantino lá perto da Índia? Ah, parece-me normal. Eu tenho a clen, mas o cara está longe demais para eu poder interagir com ele, infelizmente. Não posso declarar guerra. Ô, louco. Ô, louco. Isso aí é maldade. Too far away. Ô, louco. Ué, não tem exército suficiente para fazer coisa aqui. Ué, como é que faz? Nossa, eu tive uma ideia. Quando você virar o Imperador, você não vai revocar meus títulos por motivos religiosos, né? Eu não falei nada disso. Eu estou querendo fecundar muito, né? E tem religião. E não vem problema com isso. Aí, às vezes, você rola ali, três esposas, quatro concubina, e sai seduzindo a esposa do rei da Bavária, sei lá. Do rei da Bavária. É verdade, aí, ó. Stonks Kings. Ó, tem um Yarlo. Yarlo é... Ali em cima, né? Ó, tem uma Clem de Conde aqui. Hum. Ele é meu vassalo. Peraí, vassalo do Império Bizantino. É, vassalo do meu vassalo. É isso mesmo. Vingativo, casto... Peraí, 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 peraí. Casto, não. É, eu sei que é a virtude, mas... Essa é a única virtude que nunca pegarei. Vai dar certo. Fica tranquilo. Cara, por que eu estou acima do limite? WTF? É, vou ter que ser teimoso mesmo, fazer o quê? Ah, eu acho que é porque eu virei de Drunk Cart. Hum. É uma bela de um condado, viu? Onde está o Oráquios? Mas 3 mil soldados contra eu? Quanto que eu levanto? Eu levanto 2. Aí eu teria que chamar aliado, vai torrar meu prestígio. Vai dar certo, Lúdia. Relaxa. Vai. Ah, o meu gato pegou uns crofos aqui, né? Um pergaminho. Mostrando que tem uma mulher aqui na corte que ela tem um segredo de assassinato. O mundo precisa saber. O mundo precisa saber. Eu expus o segredo da Condesa de Eldora. Aparentemente, ela é um vassalo poderoso. É bom. É bom. Vou lhe fazer uma segredo agora, Lúdia. Agora vai. Esse cara aqui está meio desfigurado. Esses caras com trait de supply, na real, é bom para um caramba. Queria saber por que o meu bagulho aqui está descendo sozinho a lista. Às vezes é porque tem muita gente aqui para eu declarar a guerra? Oh, caramba. Meu cara de cinja sumiu. Que bagulho, Lúdia? Ei! O que que rolou, hein? Eu só estou olhando aqui opções e não tem muito o que fazer. Até quem me assiste está rápida, cara. Está bem rápida. E eu estou andando com um cachorrinho aqui, beleza? Void, você está pronto para enfrentar todas as guerras possíveis contra o Império Bizantino porque o cara não se entrega? Tipo, ele está perdendo quinta guerras aqui, talvez. O que é esse cara? Deixa eu ver. What the fuck? Pera, não. What? Está perdendo essa guerra. O líder do outro lado é o duque não sei das quantas. Que é o duque de um coisinha aqui, ok? Por que esse cara tem tanto exército, velho? Being hated. Ninguém se importa. É, mas é o condinho lá na PQP. É, mas o cara tem 500k de exército. Está doido? Constantinopla está caindo, está caindo, está caindo. A hora que eu vi, eu não devia estar subindo o controle dos meus counts. Às vezes faz mais diferença ainda. Às vezes faz, mano. Reza uma lenda que pode ser que faça. 91%? Ah, fala sério. Prígia. Fala. Tem que desfazer a Cid que ele fez. Não tem jeito. Vou caçar o exército dele eternamente. Tem que tomar aqui do lado. Tem que tomar aqui do lado e vou desfazer. Velho, tem uns caras dando a volta lá na PQP, velho. Porra, é essa? Porque esse cara aqui estava do meu lado. Ele era meu... What the fuck? O que você está fazendo? Eu estou vendo que você está indo para a Narnia. Não era o coisinha do lado, não? Não, é esse. Ah, não. É isso aí. Só que o cara está fazendo o Cid lá do outro lado do universo, está vendo? Filho da mãe. Minha Cid não é mais rápida do que a dele. Caraca! A cidade de Odessa foi pilhada pela Tithian que eu posso fazer dar dinheiro aqui ajudar eles a reconstruírem. Odessa foi pilhada por quem? Uma pagã lá de cima doidona. Que da hora, nunca tive isso. E aí o vassal espera que você vá lá e pague os estragos, alguma coisa assim. Tá. Passou a minha crush aqui na coisinha aqui. E aí eu ganhei relação com ela. pausa, Void. Creu? Foi? É, foi. Aê! Pro Bans. Deixa eu prender o cara aqui, peraí. Não está preso, não? Pior que não. Zero por cento de chance de prender. É, deixa eu ver qual a sua intriga. Caramba, 19. Às vezes ele simplesmente está muito puto com você. Ah, vai vir. piada, ele já mata. Eu vou tirar o título principal dele aqui. Que é o Duque de Anato Lincoln. E tá ok. Peraí. Não é melhor o de Trassi? Porque Trassi é o é o é o Ducado da hora lá. Ele tem Trassi? É, ué. Cara, eu posso ganhar Compassionate. Que dá piedade, é uma virtude. É bom. Só que, tipo, tira todo o meu dread. Todo instantâneo. Pum. Sim. E você provavelmente não vai poder fazer ações que dão dread que vai... É stress! Ou seja, é isso que eu falei, né? O jogo meio que força os jogadores, principalmente as festas cristãs, e acho que o muçulmano a jogar de uma forma... Não é aquele forte, né? Mas da forma mais... Sei lá. Boazinha. Quanto mais intriga, mais coisa ruim você faz, pior fica pra você. Eu peguei o ali, o de Trassi. Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema pra matar esse cara. Não consigo. Ah, eu vou jogar, então, ó. Fé cristã, precisa ser bonzinho, não sei o que, não sei o que. Dois segundos depois. Deixa eu ver se eu posso matar esse cara. Não, é... Não é assim que joga? Tá. Bom, Andy, agora tem um monte de coisa pra eu fazer, tá? Eu acho melhor até fazer aquele velho pause aí, porque tem muita coisa pra eu fazer agora. Firmeza. Aparentemente, você vai ter que lutar contra... É só ele ou entrou uma puta galera junto? Deixa eu ver. Guerra de Tiraninha. Não, é só ele. Pelo menos isso. Às vezes pode entrar uma puta galera junto quando você vai fazer essa Tiraninha. Vamos lá. Mas era Tiraninha, mas eu tinha motivo, entendeu? Ah, ele contava com o crime, não? Uhum. O problema é que a capital dele é Constantinopla. Ah, mas nada que duas horas aí fazendo sítio não resolva. Vamos lá. Mas pelo menos agora ele não é o Imperador, não é o Imperador inteiro, então acho que é mais fácil de fazer force fornei. É, mas espera aí que eu acho que entrou, gente. tem um aliado que tem 2k. Ah, o cara é da Nubia, é Nubia? Deixa. Deixa eu ver que ele tem aliado, ele tem ó, Nubia. É só, só isso aí. Ah, e além disso ele também tem menos 5k de gold, então. Ah, peraí, 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 peraí. Muita coisa. Call to War. Não, velho. Você tá em guerra com quem? É, guerra eu sempre aceito, nem pergunto. Eu aceito tudo. Se eu vou ajudar, é outro, é outro 500k, mas eu aceito. Tamo junto. É, o Call to War sumiu. Eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu cancelei sem querer. É, eu realmente acho que eu cancelei sem querer. É, se for isso eu devia ter perdido um prestígio gigante e talvez nível de prestígio, será? Olha, nisso só a capital é Constantinopla. Você não tá vendo. O que? Eu fiz um clique ali e eu tomei a capital dele. Com um clique. Clique! E aí pronto, tomei. É, a guerra ainda existe. Ah, e aí você pode usar aquilo lá pra levantar seu exército em cima da casinha dele quase. Apesar que se já levantou já vai ficar ruim pra baixar. Não, já levantou. Cara, o Nerymer tá falando aqui com a King Off, mas essa capital aí na Constantinopla é muito boa. Olha isso. Tem um monte de slot de construção. Tem uma universidade lá dentro que vai dar um monte de bônus louco. E as duas terrinhas aí de trace tem, nossa, muito slot pra fazer, sei lá, cidades, igrejas, escambar o que quiser. Cara, o cara veio suicidar aqui, WTF? Olha lá, eu vi dois. Eu vou peitar toda essa pôr. Mãe. Mais um suicidado. Você vai lá pra Constantinopla, eu acho. É o cara da Noob. Olha lá. Foi mesmo. Ah, legal. Foi não. Pera, o que que esse cara tá fazendo? WTF? Olha lá, eu vou dar uma manobra aqui, eu vou fazer um drift com o barco e aí eu vou chegar chegando. Lembrando que ele acabou de desembarcar, então ele deve estar com menos, é, menos 30 de combate. Tá bom. Não consegui pegar o cara. Perdeu já aos menos 30. Corrindinho. Cara, já que eu não tô fazendo pôr nenhuma, eu vou ficar construindo coisas aqui. Tem coisas pra construir? Tem, então tô construindo. Peraí que eu tenho uma posição vazia no conselho, que é só meu Spy Master. Tem um vassalho aqui que quer vir? É bom? Então fica aí. É, agora que você virou o Imperador, você tem que ficar de olho aí que tem muita gente que pode querer te matar, principalmente quem tem clã no Império Bizantino. Tem uma interação, não sei se você conhece, você já viu? Quando você prende uma pessoa, você pode negociar pra soltar e uma das coisas que você pode pedir é abandonem todas as suas clãs. Não. Não vi, não. Essa é bem útil pra tirar, tipo, o gente que tem clã no Império. Ah, uma das negociações, né? Tá, eu já vi. Isso. Essa é bem, bem, bem útil. Outro Call to War? What the fuck, velho? É, só aceito, mano. Tanto faz a guerra. Só dá problema se eles estiverem perdendo. Fala, ó, qual é? Você vai participar da guerra ou não? Aí você fala, não. Aí tá bom, perdi prestígio. Parabéns. Deixa eu ver outro casamento aqui. Parabéns. Tem um monte de cara que eu posso aprisionar. Vamos ver quem que eu posso aprisionar aqui. Apesar de se você quiser farmar, né, aquele prestígio bom e eu, aquela paete boa, às vezes é legal você entrar em aliança com alguém que tá lutando contra outras religiões e começar a caçar o exército. Ô, Void, você ganhou o esqueleto tactician aí, Até que não foi ruim, não. Ó lá. E eu fiz um casamento imediatamente aqui já. Uau. Você ganhou forder também. Ué, aqui, despota Eufrásia. Ela era do... Duquesa Gabriela de Cáldia. Por que eu casei com essa merda aqui mesmo? Ah, ela tem um exército de dois mil. Faz sentido. Bora, Eufrásia. É nóis. Eu e Tuto e eu. Deixa eu ver essa história de sedução. Void, eu ganhei um conhecimento antigo aqui. Busque conhecimento. Peraí, o que? Tem alguma coisa a ver com o helenismo ou nada. Ah, boa. Deixa eu ver. Não sei. Gregorios, The Seinfeld. Onde que fica, né? Será que em decisões, conselhos, sei lá? Ah, não. Old Ledger. Amigo dos animais. Estorqueou os courtiers. É, não. Nossa, eu tenho dezenove de... de Marshall. Caralho. foi converting. e Oliver. Oi, eu tenho dezer e tu morreu? A... toda vez. ileu doce. e io ou a tono é legalidade? É, como sempre, a esposa não gosta do meu cachorro. Ai, caramba. Ah, não, deu um filhotinho. Da hora. Velho, eu nunca sei porque eu tô aqui. Tá pra precisar. Meu cachorro deu cria. Que beleza. Enquanto eu conquisto a Constantinopla, eu tenho cachorro que dá cria. E caso que eu morrer a obesa, que vai morrer rapidinho aqui. Da hora. Justo. Posso fazer uma pilgrimagem? Vamos lá. Pilgrimagem. Jerusalém. As igrejas em Constantinopla. Longue, longue, longue. Vamos pra Jerusalém. Pior que não tem uma pilgrimagem super distante aqui, infelizmente, pra fazer. Pilgrimagem. Pilgrimamai que tá pouco. Ixi, tem facção de liberdade. É um moleque catarrento. Voltar ou continuar doente? Doente, lógico. O que que eu faço com esse meu fi? Esse meu parente que tá querendo fazer uma facção de liberdade? Amo ele. Não, não. Aí não, ué. Eu não sou endorçado, meu patriarca. É foda. Quando a peregrinagem não é muito longe, assim. É meio bosta. Gain só uns 375. Mas tá bom, né? Pode, eu não vou conseguir chegar lá a tempo. E eu posso fazer Holy Wars. Ó, lembra aquele cara frango que tava aqui embaixo que a gente tá achando ele meio bosta? Lá o Abadid, lá, sei lá, o Adlid? Uhum. Então, agora ele tem quase 12k. Não, 11k de força. Ô, Void, olha o massacre da Serra Elétrica aqui, ó. Lá vai. Seja de pertinho aí. Tô vendo. Eu vou e perco, né, Guia? Tipo, eu não perdi, mas eu tive desvantagem nas batalhas o tempo todo aqui. É por causa dessa travessia, né, de de rio aí. Tá pra ganhar. Tá bonito. Então, eu queria fazer uma Guerra Santa e tentar, sei lá, pegar uma Jerusalém da vida. Eu acho que não vai ser dessa vez. Deixa eu ver quantas tropas você tem. Teria acesso a 8 mil. Como é que tá a sua relação com o padre do reino? Tá baixa. Tô melhorando. Coloquei o Leon Su aí já pra dar uma melhorada. Boa. Peraí, meu vassal tá querendo fazer homenagem a mim. Vou extorquei ele no máximo. Cara, eu não controlo Constantinopla. Você pira? Oi? Deixa eu ver isso aqui. Eu não... Eu não... Peraí. Eu tenho Paranoico? Não, essa menina aqui que eu tô guardando que tem Paranoico. Ela é filha do meu herdeiro. Ela ganhou Paranoico, mas eu posso fazer ela perder Paranoico e ganhar ambicioso. Uma guerra... Holy War aqui ia ser difícil. Aqui, 8 mil. Com certeza não. Ó, tem que tomar cuidado. Tem um canado aqui do nosso lado também que tem mais 8 mil. Se sofrer um ataque duplo aí desses dois aí, tá na merda. Relaxa que vai dar certo, velho. Declando... Tô procurando meu alvo aqui pra Guerra Santa dos tribais da Alegria aqui. Como sempre querendo fazer esse jogo. Como é que é o esquema lá que você falou? Eu tenho que negociar a paz com ele agora, né? Negociar a soltura dele. Não é isso? Você prendeu ele? Prendi. Deixa eu achar ele aqui pra eu negociar. É, negocia ele aí pra soltar. Ele morreu? Acho que ele acabou de morrer. Não, tá aqui. Não. Não, você prendeu a mulher dele. Você não prendeu ele? Não, prendi ele. Peraí, eu tô vendo coisa errada. Ah, tá, acabou. É. Pô, é isso aí. Renunciar aos claims. Isso. E banir. Não deu pra banir, não. Ah, ele não precisa. Aí a tirania, eu acho que vai comer solta. Renuncia aos claims. Vai perder de 30 de opinião. e ele vai perder o claim. E é isso. Pronto. Aí, ele fica bem menos perigoso. Pronto, saiu. Falando isso, você tenta revocar o Ducado de trás aí, porque eu acho que é o melhor Ducado que existe no mundo. É, eu vou pegar aqui. Aliás, eu acho que ele cometeu dois crimes. Um de revolta e um de recusar a revocação. Acho que você podia revocar e depois soltar ele desse jeito aí. Você podia tirar tudo que dava e depois que solta. Tá, eu vou tirar a Thrust primeiro. Acho... É, mas ele tá solto. Ele pode declarar a guerra de novo. Não tem problema, não vai prender de novo. Vamos ver. Cara, esses tribais são muita tropa, velho. Ele levantou um exército de novo, Void. O que esse cara tem na cabeça, bicho? Se não tem problema, então não tem. Vai lá, ué. O cara levantou um exército de novo. O Pica das Galáxias. Ai, cara, é muito bom. Enquanto isso, eu tô procurando aqui um alvo tribal pra bater, mas eu não tenho força pra bater neles. Eu vou lá caçar. Caçar é legal. Nossa, eu tô com oito de Ducati. Ah, em relação com o padre. Deixa eu fazer uma amizade aqui. Vou pegar esses caras aqui. Peraí, vai acontecer alguma coisa aqui. Tem caçadores ilegais, hein. Triquestives? O que o cara fez? Ele fez alguma coisa aqui. Vamos, por exemplo. Vão ser amigos. Não vou gostar de você. 10% daquilo ali, ou 10% daquilo ali. Tanto faz. Sei lá. Morre aí. Olha, é o meu objetivo de vida. Juntar 2 mil pra virar muçulmano. Cara, por que que o meu exército não consegue atravessar ali? Que porra é essa? Ah, por que tem que amar o filho. Olha lá. Ele não anda. Você já viu isso? Moldávia. Nem der. Não, não vou dar meu gato. A esposa que morra. O que? Pera. Eu tenho um cara. Ele tem uma claim. Um despotado. Da Moldávia. Não, Creta. Mas que tá pouco. Por que que eu tô tentando declarar guerra em você? Pô, não declara em mim não. Peraí, Moldávia. Não era pra jogar junto. Ah, não. Então a vez é que, ah, vou ver Moldávia. Eu declaro a guerra em Moldávia. De repente eu parecia o Meno com você. Eu falo, ué. Isso, Rai Tifton. Ah, eles tem 5 mil tropas. Não dá. Ah. Tô, tô muito travado. Não tem alvos que eu posso falar. Ah, não. Vou bater nesse cara. Tem um cara ali que ele não tem braço nem cara. E ele ainda é um bom comandante, bicho. Tentei ensinar o cara como que treina as tropas. Ele vai lá e fala, não. Podia ter ganhado um pontinho de marcial aqui de grátis. Velho, eu tenho um mil de dinheiro. Não sei que jeito, mas eu tenho. É, pra mim, pra mim, a minha maior crítica contra o jogo é essa mesmo, Moldávia. Tem hora que, tipo, fica muito embaçado nisso. Você não consegue entender direito o que que tá acontecendo. Ué? Como assim? Tipo, tem hora que é complicado você ver contra quem exatamente você tá em guerra. Ah, sim. Tchau. 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 O que tá rolando aí embaixo? Eu tô lutando uma guerra aqui que nem é minha, bicho. Tchau. 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 Casus Belli. Eu que tava, né, meio na baleia aqui pra declarar algumas guerras porque ia ser muito barato, agora dá. Agora vai. Não é o melhor alvo possível, mas... tá. Ô Void, prendi o cara de novo. É, ué. E tá errado? Só que... Que isso aqui é uma guerra ainda? Que porra é essa? Que porra é essa? Eles estão aqui. Vamos. Minhas troupes. Eu devia fazer uns meio anti-armes, mas quero deixar as construções no máximo, pelo menos. Meio anti-armes é bom. Costuma fazer efeito. Deixa eu ver se eu sou o duque dos duques. Não sou ainda. Quando começa a luta, começa uma música... PAM, PAM. Primeiro eu tenho que tirar o título dele e depois pegar o negócio, né? É, tira tudo que você puder, depois você faz o acordo, se você quiser, né? Tirar ele da cadeia. Tá. Deixa eu ver se eu consigo tirar um outro título. Não me parece que vai me dar coisa, não. Ele deve ter uns três crimes com você, né? Porque ele revelou duas vezes. Ele é conhecido como um criminoso, então tá de boa. Pronto. Eu acho que deu tempo, cara. Quarenta minutos já. Ô, louco. Agora que tinha declarado a guerra. Beleza, pessoal. Falou, então. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.